Na América Latina e Caribe, uma de cada quatro mulheres enfrenta algum tipo de violência por parte de seu parceiro íntimo. E dos 25 países com os maiores índices de feminicídio do mundo, 14 estão na nossa região. A violência contra as mulheres é a violação dos direitos humanos mais generalizada e, no entanto, a mais tolerada em nossas sociedades. Não respeita idade, classe social nem nível educativo. E representa um dos maiores obstáculos para eliminar a desigualdade de gênero e para alcançarmos o desenvolvimento em nossas sociedades. A violência se manifesta de diversas formas. Nos abusos físicos e sexuais, nos casamentos prematuros e forçados de meninas, na violência política contra mulheres líderes, eleitas e candidatas, no tráfico de mulheres e no femicídio, na sua forma mais extrema. Mas se unirmos forças, podemos prevenir e eliminar a violência contra as mulheres e meninas. De 25 de novembro a 10 de dezembro de cada ano, a ONU se dedica integralmente a gerar consciência sobre as necessidades de eliminar este flagelo. Vamos colorir o planeta de laranja como parte da campanha do secretário-geral das Nações Unidas Una-se pelo fim da violência contra as mulheres, que desde 2008 mobiliza milhões de pessoas em todo o mundo com ações e compromissos concretos que nos permitem colocar os fundamentos de um mundo livre de violência. Neste ano, contamos com você para ser um verdadeiro agente de mudança durante estes 16 dias de ativismo e engajar a sua família, amigos e amigas e toda a sua comunidade neste movimento global. Vista roupas laranjas, inicie o debate e participe das atividades comemorativas na sua cidade. A sua ação é chave para prevenir e eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e ninhas. Lembre-se, a violência pode ser prevenida e eliminada, mas depende de você, de todos e todas nós. Una-se à geração que acabará com este flagelo mundial.